Aqui não tem fofoca não, porque aqui tem a nova novela do SBT, que é A Caverna Encantada. A Gabi já sabia disso, mas como vocês sabem que é um bando de fofoqueiro, bando de fofoqueiro. Com exclusividade, vamos chamar o Fofoquito, que ele tá sabe onde você aí de casa. Ele tá na cidade cenográfica. Ele invadiu lá pra acompanhar as gravações. Ah, que delícia. Ô, Fofoquito, mas tu é danado. E eu tô sabendo que você tá com um time de peso aí, viu? Vou jogar pra vocês já pra contar novidade pra todo mundo aqui na tela do SBT. Vai lá, vai lá. É isso aí, Gabriel Cartolano, galera do Fofocalizando. Estamos aqui na cidade cenográfica e é claro que eu vou mostrar em primeira mão pra vocês como que tá lindo, o que mudou aqui. Tem muita coisa nova. E olha só com quem eu tô aqui, esse time de peso, essas atrizes que todo mundo conhece. Luísa Tomé e Ariane Souza. Vem pra cá, meus amores. Tudo bem? Tudo bem, demais. E você e aí? Olá! Olá, beijo! Olha, vocês têm uma missão. Vem aqui, vamos lá, que o programa tá ao vivo aqui. Vamos fazer fofoca. É, eu já descobri, gente, que a personagem aqui tem uma fofoqueira que daqui a pouco eu vou revelar pra vocês. Fofoqueira não! É uma pessoa que tem um ótimo relacionamento interpessoal com todo mundo. Então ela acaba o quê? sabendo das coisas que estão acontecendo na cidade. Mas fofoqueira não, o Fafá não é fofoqueira não. E a Luísa Tomé, qual que é a sua personagem? Me conta aqui. Ah, eu faço a cozinheira, não sou fofoqueira. Eu chamo a atenção dela. Eu faço a cozinheira do colégio. Que é maravilhoso. Fico só com crianças. Contracendo bastante com essa pessoa. Somos muito amigas. Incrível. Incrível. Embora ela seja muito fofoqueira. Fofoqueira não, gente. Vamos parar com esse papo de fofoca. Não tem, né? Gente, seguinte, eu sei que tá ali no palco, tá a Adriana Bombom, Gabi Cabrini, Léo Dias, o Cartolano, que é noveleiro também. Gente, estamos entrando aqui, ó, na Cidade Cenográfica, que é a nova novela do SBT, A Caverna Encantada. Olha só como tá lindo. Pode ir que tem aqui, ó. Olha só, só da gente entrar aqui, a gente percebe já que tem um logo aqui da novela, que é a coisa mais linda. E essa novela, ela tem todo um suspense. Aquele lance de caverna, Gabriel, que a gente gosta, não é verdade? Encantada, tem muito brilho. E olha só essa Kombi. De quem que é essa Kombi, gente? Olha só. Essa é a Tiffany, que é a Kombi da Fafá. Da Fifi, né? Olha isso, gente. Olha que tom que esse garoto tá falando comigo. E ali, ó, é o meu, é o colégio, aonde eu sou a cozinheira deste colégio. Gente, aqui é o colégio, ó. Vem aqui, vem aqui, Ariane Souza. Gabriel, olha só, Gabi Cabrini, a entrada desse colégio. Olha só, parece aqueles colégios que a Gabi Cabrini estudava, sabe, gente? Coisa mais linda. Adriana, imagina a gente aqui, Adriana, bombom. Tá lindo. Meu, muito lindo. Vem aqui, Ariane, né? Vocês, ó, vamos mostrar essa Kombi também, finalizar na Kombi? Você atende tudo, que é a loja da Fátima, que vende de pneu, a comida, vende tudo. Tudo que você imaginar, atende tudo. Aliás, amiga, essa tua Kombi aí é boa pra fazer o merchan, hein? Vocês querem saber o que tem ali dentro? Vamos mostrar só mais um pouquinho. Fofocalizando. Vem, 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 vem. Aproveitar que o programa tá ao vivo. Hoje vocês vão conhecer tudo. Léo Dias, ó, você arrumou uma parceira aqui, viu, da novela. Porque essa daqui sabe de tudo também, viu, Léo Dias? Olha só. Vem de tudo. O Léo vai gostar da foto. Exatamente tudo aqui é a parte de comida, né? Nós temos aqui o quê? Os canudos, os papéisinhos. Temos o quê? Muito bem. Copinhos. Se você quiser batata, tem batata. Batata, palha. Mas se você quiser também uma mochila para levar o seu pet, mas tem de tudo, tem, né? Vem de tudo. Gente, então, ó, esse é os bastidores dessa nova novela, a novela mais esperada para toda a família aqui do SBT. A Caverna Encantada, gente. Agora eu tô mostrando só um pouquinho para vocês, né? Ao longo da semana nós vamos mostrando mais coisas aqui. Agora eu queria que vocês deixassem um recado para a galera aqui de casa acompanhar em breve essa nova novela. Bom, a gente espera todos vocês assistindo, porque é uma novela linda, feita, assim, para a família inteira. Vocês vão se divertir, vocês vão dar risada, vocês vão sofrer. Então, enfim, grandes emoções. Beijo para todo mundo que tá aí, hein? Não percam, gente. Estamos muito animados fazendo a novela para vocês, com muito carinho, com muito amor. Vai ser linda. Estamos aguardando vocês, e muito breve, na Caverna Encantada. Agora, gente, sextou o Fofocalizando! Mas antes, ó, um beijo para você, Cariuxa. Logo, logo que você tá aqui com a gente. Valeu, Fofocalizando! Valeu, valeu para as duas. Novela para a família. Valeu, um beijão nas duas. Duas queridas, né, Léo? Demais esse clima no SBT. Essa novela nova, maravilhoso cenário. E o fofo, né, Léo Dias? O Fofoquito. Ah, uma coisa impressionante. É um mínimo que a gente ama de paixão, olha lá. E sempre entrega tudo em primeira voz aqui. É maravilhoso demais. A nova novela do SBT vem em breve, e você vai ter logo mais novas informações, tá bom? Valeu, Fofoquito! Ô, Léo Dias, você viu? Você achou uma parceira de fofoca lá na novela, uma fonte boa, hein? Opa! Disquei aqui, que gosta. Parceira ou rival? É, parceira ou rival? Essa é a questão. Daqui a pouco ela abre um site, aí... Não, mas pra chegar no teu site, mas tem que ralar é muito. Nossa, mas tem que comer muito, tá? E se aparecer alguém pra chegar, Léo Dias, que eu vou te falar. O negócio aí é grande, é grande, é grande.